mas também mata, vamos matar peixe na física, o lagoa está secando e vai morrer os peixes então vamos ver se nós pegamos ó, uma apada tinha um pacuzão rodando aqui vamos ver se eu acho caraca, estava bem aqui eu ia de novo, estava longe peguei garoto peixe surto vai nada, aqui gente, como é que se pega peixe bonito aqui não é só índio que manja não veio na lata, garoto, taqueio de longe cagada da pome manja mano, que manja não é só índio que se pega